Ai, ai, que dia mais lindo. Eu amo quando eu acordo e tá assim. Esse dia é maravilhoso. E não é possível que eu tô vendo isso. O que a Nia tá fazendo aqui? Ô, mãe! Você chamou a Ana Luísa pra vir aqui em casa? Não. Então o que ela tá fazendo aqui na frente? Não sei. Ué? Você tá na frente? Eu não sei, ela tá aqui na frente. A Ana? Aham. Ana, o que você tá fazendo aqui? Você tá ficando doida? Como você veio até aqui? Cadê sua mamãe? Cadê a mamãe? Como assim você veio sozinha? Sozinha quando, Ana? De novo, Ana Luísa. Ô, tia, como assim? Não é possível que ela veio andando lá do seu prédio até aqui, né? Não, que negócio tá bom. Ah, tá. Meu Deus, ô, Ana, a gente já conversou várias vezes sobre você fazer isso, né, meu amor? Ai, meu Deus do céu. Ô, Bia, Bia, eu preciso falar com você. Tá. Ô, Ana, eu acho melhor você entrar. Entra na casa da tia e a gente vai ficar aqui fora, tá? Conversa de adulto. Que criança fujona. Meu Deus, ela foge toda vez, tia. Ela é orteira. Ela é muito orteira. Ai, gente, eu tô tão cansada. Tá, me fala. É o seguinte, eu preciso conversar com você sobre o Antônio. O Antônio? É. Mas o que o Antônio fez? Não, o Antônio não fez nada. Só que assim, a questão é a Ana Luísa, porque ela alimenta um sentimento... Que assim, é inviável, porque assim, ela tem 8 anos de idade. O Antônio, eu acho que tem 13, 14 anos. É, 13, 14 anos. Não tem como, ela não tem nem... Ela não tem idade, né? Ela não tem idade, é. E assim, ela tem assim, uma coisa que... Mas eu acho que ela tem um amiguinho. Não. É o pior que eu acho que não. Eu não sei, ela gosta dele mesmo. Ela gosta mesmo. Mas tá, é, mas ela... Será que a gente gostava, né, às vezes, né? Na verdade, não é gostar. É, é, acha que gosta, acha que gosta. Não é com esse, não é com esse relação homem-mulher, é mais relação de... É, de pegar na mão, essas coisinhas assim, né? Ah, mas assim, pra mim tá demais, eu acho que ela não tem idade. Não, não tem idade, eu acho que não pode incentivar, não é legal. Outra coisa, eu já conversei com ela várias vezes, é... Daí, por exemplo, às vezes eu deixo de trazer ela aqui... Por conta... Pra ela não... Não ver o Antony. Não ver o Antony. Ô, mãe, é... Essa porta aqui aberta, foi você que deixou? Não, filha, tava fechada, eu fiz o café. Só fiz o café ali, eu nem vim aqui. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Ah, deve ter saído pressionada. Ah, não. Ela já fugiu de novo. Fugiu de novo. Ana Luísa! Ana! Eu vou ser bem sincera, ela foi lá pra casa do Antony. Será, tia? Eu acho que sim. Tia, ali é a casa do Antony, né? É, aqui. Ué, quem que tá ali na frente? A Mavi? A Mavi. Ué. Mavi? Mavi? O que você tá fazendo aí? Eu tô tentando achar a Ana, eu segui ela, mas eu pensei que ela foi. Tá, eu tô descendo aí, tô descendo. Ué, eu não sabia que a Mavi tava aqui? Ela ainda tá na sua casa? Elas ainda tão na sua casa? Tô. Ah, meu Deus do céu. Gente, não é possível. Mavi, você viu ela vindo aqui? Eu tava subindo ela, eu só perdi ela de vista. Meu Deus, essa daqui é a casa do Antony, você sabe, né? Não, eu não sabia. Gente, pelo amor de Deus. Será que a gente bate aqui? Não sei. O quê? Como assim? Ela não bateu pra entrar. Ela invadiu a casa dele? Sim, eu não escutei. Batei, não nada. Eu tava atrás dela, mas ela sumiu. Não nada. Ai, tia do céu. Tia, melhor... Não sei. Melhor você ficar aí. É, vamos entrar. Vamos entrar, Mavi. Vem, entra comigo. Olha lá, a porta tá aberta. Não é possível que iam deixar a porta aberta, né? Olha aqui. Deixaram a porta aberta. Tia, a porta tá aberta. Tá aberta. Nossa, que casa bonita. Ana! O que você tá fazendo aí? Vem, vem, vem. Vamos pra casa, vamos pra casa. Que negócio? Ana, Ana, vem aqui. Ana, vem aqui. Ana, Ana, Ana. A mãe do Antony vai ver. Ela não vai gostar nada disso que você entrou aqui na casa do Antony. Ana, Ana, Ana. Dá aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso que tá aí na sua mão? Deixa eu ver. Ana, Ana, por favor, para de fazer barulho. Ana, 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 entenda. Ana, Ana, para de... Meu Deus do céu. Ana, Ana, volta aqui. Ana. Ana. Meu Deus, cara. Não tem ninguém aqui. Ana, Ana. Meu melhor amigo. Meu Deus do céu. O que é isso? O que aconteceu, Ana? O que é isso? 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 fazer isso? Ana, você precisa entender uma coisa. O Anthony, ele não é pra você, meu amor. O Anthony é muito mais velho pra você. Você já tinha que ter entendido isso. Ai, não é possível. Gente, me perdoa, me desculpa. É, tá, me desculpa, é que a Ana, ela é assim mesmo. Você é amiga da Ana, não é? Sim, eu sou amiga dela. Vocês conhecem há bastante tempo? Sim, há bastante tempo. É, então acho que é por isso que ela ficou tão brava. Mas, gente, ó, desculpa, desculpa, Anthony. Eu acho que já tá na hora, talvez, Anthony, de você ir falar com a Ana, sabe? E explicar pra ela que, cara, ela tem que entender. Que a diferença de idade é muito grande e que vocês nunca vão dar certo juntos, entendeu? Porque é uma diferença de idade enorme, ela é muito nova pra isso. Então, toda vez que ela vem pra cá, a minha tia sempre fica tendo que ficar muito em alerta, porque senão ela corre aqui pra sua casa. Então, acho que talvez se você conversar com ela, talvez ela escute, sabe? Porque eu já tentei conversar com a tia também e não tem dado certo. Mas será que eu não vou magoar ela? Se você magoar, ela vai ter que entender, infelizmente. Eu sei que é muito triste, mas ela não tem idade pra isso, Anthony. Ela não tem idade. Ela não tem idade pra colocar isso na cabeça e pra gente também tá, né, aflorando essa situação. Tia, você viu a Ana? Você não viu a Ana saindo? Então, onde que ela tá? Ué, então, onde que ela tá? Cadê ela? Será que ela não saiu ali pela frente? Ai, meu Deus, velho. Não, ela não saiu pela frente. Onde que ela tá? Eu não sei, ué, gente. Vai, Anthony, procura ela. Ana! 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 Ué, se ela não saiu por aqui... Ué, onde que ela vai estar? Será que ela tá escondida em algum lugar? Tá bom, tá bom. Bem-vindo. Ué, não é possível, cara. Não é possível. Gente, será que ela não tá aqui fora? Não sei. Tia, é... Tia, peraí. A mãe do Anthony tá aqui, né? Tá no quarto. É, tá no quarto. Não entra gritando assim na casa das pessoas, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Ana Luíça. Ana Luíça. Apareça agora, senão eu vou pegar você de jeito, Ana Luíça. Sim. Ana! Ana, o que que você tá fazendo aí atrás da cortina? Ana. Ana, vem. Vamos. Sai. Sai. Melhor você sair agora. Tá bom. Vamos, Ana. A gente tem que conversar. Ana, o... O Antônio quer conversar com você. Ana Luíça. Ana. Ana Luíça. Ai, meu Deus do céu. Ana. Ana, pera, pera. Conversa com o Antônio. Conversa com o Antônio. Ana. Conversa com o Antônio. Ana. Ana. Ana Luíça, vem aqui. Eu tô indo para o Antônio agora. Ana, por favor. Ana. Ana, por favor. Ana. Ana. Por favor. Você tá sozinha. Eu sei, mas por favor, conversa com o Antônio. Por favor, só pra vocês conversarem sobre isso e... Ana, você é muito nova pra tá fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Eu não queria. Por favor. Eu já conversei com você sobre isso, mas eu vou falar pela milésima vez. Você tem oito anos de idade, tá? Você não tem idade. Você é muito nova. Não. Volta aqui. Você é muito nova pra gostar de um menino de 14, 15 anos, amor. E você é muito nova até pra gostar de alguém. Até pra gostar. Você tem que brincar de boneca, brincar de carrinho, brincar de tudo que você quiser. E ter amigos. Mas não ter um namoradinho, entendeu? Tá. E o Antônio, ele quer conversar com você. Por favor. Vai lá conversar com ele. Ai, pronto, Antônio. Então, a gente tem que conversar, né? É, eu acho que vocês precisam conversar. Vamos lá. Eu sou assim do melhor. É. Meu Deus do céu. Que situação. Que situação. Eu sei que é muito feliz, mas eu gosto muito de você. A gente é muito amigo, sabe? Como dá certo. Como é, mas é que você não dá certo, entendeu? Eu não gosto de você. Fih, eu falei pra você parar de gravar. Eu não quero.